A gente festeja o Santo Antônio de Fada, quero chamar aqui no palco o Frei Raimundo Wellington Reis para falar do festejo Santo Antônio de Fada, seja muito bem-vindo, que prazer receber vocês aqui, pode fazer o convite. É um prazer todo meu de poder participar pela primeira vez aqui do teu programa. É interessante porque Frei Raimundo, antes de dormir do almoço, eu sempre estou assistindo. Ai, que maravilhoso. E eu não sabia onde era. Ai, que maravilha. Agora conheci a pessoa. Então, estamos aqui dentro do dia primeiro, lá na nossa paróquia Santo Antônio de Fada no Coajap. E nós trouxemos aqui a imagem de Santo Antônio. Eu sempre gosto de falar que é um santo que viveu uma experiência bonita, alegre, que se dedicou à vida, à dos pobres, mas também levando a palavra de Deus. E levando a palavra de Deus, a gente leva a alegria. E combina com o arraiar. Quando celebramos esses treze noites, né, chamada a santidade, a exemplo de Santo Antônio temos que ser alegres. Sim. Então, nós, na comunidade, queremos convidar toda a nossa São Luís, né, os bairros, para se fazer presente. Até o dia treze, né? Até o dia treze. Então, e Deus é alegria, olha, a gente, tudo que Deus quer da gente, que a gente, que sejamos felizes, que a gente tenha essa alegria no coração por estarmos aqui, com essa oportunidade de crescer, de evoluir, de conhecer outras pessoas, de compartilhar da nossa presença aqui no planeta, levando alegria às pessoas. Então, toda vez que eu escuto alguém falando, né, de alegria, eu penso, Deus quer isso da gente. Justamente. E aí está o nosso grande santo. Então, gente, mais uma vez, agora faça o convite aonde fica, aonde vai acontecer e o que que vai ter de especial. Justamente, eu vou passar a palavra agora ao nosso coordenador da comunidade. Bem-vindo, prazer em ver você aqui no palco do nosso programa. É um prazer estar aqui. Que maravilhoso. Então, fala tudo que as pessoas vão poder ter ali nesse espaço durante 13 dias. Então, como o Frei falou, iniciou desde o dia 1º e vai até o dia 13, sempre à noite às 19h30 às Santas Missas e ao final, iniciando o nosso arraial por volta das 21h, né. Temos várias atrações, shows com cantores regionais, banda de forró, barraquinhas, barraquinhas, que delícia, gente, é muito gostoso, né. E sempre um ótimo boi pra encerrar a noite, né. Então, ontem nós tivemos boi barrica, já passou por lá também várias outras brincadeiras. E hoje à noite, como atração principal, teremos boi de morros. Olha que maravilhoso, olha, que Deus possa abençoar cada vez mais. Obrigada pela sua presença. Santo Antônio Pardo esteja aqui abençoando o meu público também, presente. Abençoando também o nosso São João, as brincadeiras, os arraiais todos. Paulinha, e o nosso arraial também tem a responsabilidade social. Então, hoje, em parceria com a Emomar, nós estamos fazendo uma campanha de coleta e doação de sangue lá na comunidade Nossa Senhora da Paz, no Paz Xalão. Iniciou às 9 horas e encerra às 16. Então, doar sangue é doar vida, né. Então, a gente convida toda a comunidade pra participar conosco lá. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer, viu. Eu quero agradecer essa oportunidade de poder conhecer pessoalmente e participar do teu programa aqui de São Luís. Muito obrigado. Então, que Santo Tão possa nos abençoar. E aí tem a tradição. Pedir àqueles que desejam casar, faça a promessa a Santo Antônio. Às 13 noites. Olha, Adelio. Então, no final, no dia 13, tem o bolo. Eu quero, eu quero, Paulinha, casar. Sim, eu quero casar. Dá certo? Dá certo? E nesse bolo tem as medalhas. Se tu encontrar uma medalha, vai casar. Ai, que legal, gente. Eu queria tanto estar nesse dia pra gente ver isso. Deve ser muito bacana. Mais uma vez, Prey. Obrigada pela sua presença. Benção, tá? Que o senhor possa sempre estar presente aqui com a gente, tá? Muita luz. Santo Antônio, me proteja. Continua a abençoar do meu casamento. Que já são 32 anos que eu completo esse ano. No dia 19. Com certeza, Santo Antônio está abençoando. Obrigada, Prey. Obrigada, Prey. Obrigada, Prey. Obrigada, Prey. Obrigada, Prey.